Essa ideia é top, essa raqueta aí? É boa? Tá preta aqui E agora vamos pras... pras outras calças que tem ali Aqui ó, essa daqui ó, homem-aranha, agulha em GTA, né? Vamos agora pra aqui ó, vem aqui Sabusei de quem, Sabusei? Capitão América, né? Eu tenho, eu tinha a marca do Capitão América, né? Uhum Aqui atrás de homem-aranha, ó, a touca Agora, vem aqui, agulha em casa Isso daí é de quem? É essa? É Tem Batman 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 Aqui é o outro palha Aqui é daqui e sobe um pouquinho bem, né? Sobe até um pouco Aqui é o outro palha